Explode Brega 1.0, rei dos gra... Explode Brega 1.0 Estou no meu bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê- Ela é princesa da favela, mulher bem instigante Me chamou pra provar o seu grelinho de diamante Ela é princesa da favela, mulher bem instigante Me chamou pra provar o seu grelinho de diamante Eu sou princesa da favela e minha bebe é viciante Vem provar o buchinho dela, novinho tão instigante Vem chupando no talento meu grelinho de diamante Vai, vai, meu grelinho de diamante Vai, vai, meu grelinho de diamante Eu sou princesa da favela e minha bebe é viciante Vem provar o buchinho dela, novinho tão instigante Vem chupando no talento meu grelinho de diamante Vai, vai, meu grelinho de diamante Vai, vai, meu grelinho de diamante Eu sou a princesa da panela e vai, vai